Não sabemos que o jogo é de 130 minutos. Sabemos que o rival é um rival que que ha conseguido lograr a vitória fora de casa, mas também a gente sabe que também aqui fiz um grande jogo com Palmeiras e conseguiu a vitória. Então, acho que são só estadísticas. Ele vai estar com sua torcida, acho que se vai preparar para uma semifinal, que não todos os dias se joga uma semifinal de Libertadores, então a gente tem que estar preparado para tudo e não somente aqui, mas também em Porto Alegre. Não, a ver, o Grêmio encantou o Brasil. Como você falou, todo ano fiz uma grande campanha, né? Mas, como sempre falamos, o Grêmio jogou muitos jogos, jogou três, quatro competições, né? A 100% sempre. Lógico que você vai perder jogadores, tem qualidade no plantel, mas a chance de outro jogador fazer o mesmo é difícil porque não está entrosado, às vezes não ao 100% porque não tem ritmo, né? Então, é difícil. Por isso que muitas vezes Renato paupou os jogadores. Imagina se não paupava com o problema que a gente a dificultar que tem agora. E a verdade que sim, são dois muito bons jogadores, nossos laterais vão ter um trabalho bastante difícil, mas nós, os centrales, temos que ajudá-los também. um pouco. Depois, bom, vamos tentar não dar espaço, não dar espaço, não dar muito terreno para correr e esperemos que não tenham uma boa tarde e noite. Bom, eu acho que vai ser um partido pegado, um partido difícil, um partido bem, bem disputado. Sabemos que que Barcelona de Guayaquil joga um futebol ao limite, em lo físico e em lo mental. Eu acho que vão tentar, nos primeiros momentos, sair a imponer sua localidade, a tentar explotar suas bandas rápidas, mas nós vamos fazer o que tentamos fazer sempre, tentar ter a pelota, tentar jogar, tentar atacar. É o que sempre fazemos, às vezes um pode fazer, às vezes não. O rival também joga, o rival também tem sua jerarquia. Mas eu repito, primeiro vamos tentar fazer nosso jogo. Eu, por minha parte, estou tranquilo. Hoje nos dieron uma conversa sobre quais são as coisas que... em que situações vai utilizar o vídeo. A verdade é que me parece muito bem. É uma forma de transparecer o futebol, de tentar ser o mais justo possível. Então, me parece muito bom. Não acho que cambie muito o jogo entre os centrales e os atacantes, sempre e quando... Acho que vai ser justo para os dois, tanto para o atacante como para o defensor, em situações que tenha alguma falta que decida o partido. Então, na verdade, estou tranquilo. Estou contento que se intente justiciar o futebol, de uma maneira assim como dizer. Obrigado. Obrigado.